Olá, ansiosos e ansiosas! Eu sou o Otávio Gás, esse é o Super 8, e se você está vendo esse vídeo, é porque ou gosta do meu canal e vê tudo o que eu lanço, ou é um cinéfilo curioso que mal pode esperar pelo que 2017 nos reserva. Pois bem, pra todos vocês eu não vou fazer apenas um vídeo de prévia do ano, mas três! E nessa primeira parte eu vou falar dos... Oito filmes de super-heróis que vão tacar um zaralho nos cinemas em 2017. Mas antesmente primeiro, eu gostaria de recomendar um canal muito legalzinhos que agrega o conteúdo que você vê aqui. O nome é Cinéfilos Anonymous, do camarada André Mesquita. Sabe quando você está vendo um filme e você reconhece o ator ou a atriz, mas você não lembra exatamente de onde é que você conhece essa pessoa? Pois seus problemas se acabaram, sim, sim. Pois esse canal traça um perfil completo da carreira do sujeito, ou da sujeita. E se você der uma olhada lá, nunca mais você vai ficar boiando. Até eu mesmo que conheço boa parte dos atores, achei bastante curioso porque às vezes eu nem lembrava que um certo ator havia feito certo filme. O link do canal está aqui como card e também na descrição. E se curtir, se inscreve no canal do rapaz e dá essa força, né? E agora, vamos pra nossa lista por ordem de lançamento. Olha só quem está voltando, nosso querido Hugh Logan Jackman Wolverine da Silva, no que provavelmente vai ser o último filme do ator na pele do carcaju. O filme é mais ou menos baseado na saga do velho Logan, dos quadrinhos. E vai se passar em 2034 aproximadamente. Trazendo o herói como um dos últimos mutantes e já meio, digamos, gasto. E com seus poderes de cura mais lentos. Então, de alguma forma, ele e o professor Xavier protegem uma garotinha que é muito semelhante ao Logan. E está sendo caçada por forças mistras. Pelo que estão dizendo por aí, a Fox se empolgou com a violência do Deadpool. E parece que vai ter muita violência e sangue na tela. Mas está mais do que certa. A arma do cidadão são três garras em cada mão. Ou ele fura a pessoa e rasga, ou não. Se for pra ter porrada fofinha no filme, é melhor botar ele pra coçar as costas de véio, pra cortar comida em programa de culinária. Ficou ansioso? Logan é o primeiro filme de herói do ano e está chegando por aqui em 2 de março. Muita gente nostálgica se empolgou quando saiu o primeiro trailer de Power Rangers. Muita gente reclamou que a roupa deles parecia do Homem de Ferro. Enquanto eu... Nem vi o trailer ainda. Deixa eu ver, peraí. Tá. O filme contará a história de cinco jovens que ganham poderes únicos e terão que usar suas habilidades novas pra salvar o mundo de uma ameaça alienígena. Nossa, quem diria, hein? Uau. A verdade é que eu mesmo não tenho esse apreço todo por essa trupe, porque além de eu ter assistido pouco, essa jossa teve tanta subsérie que encheu. Pois é, o turbo ninja no espaço, na galáxia, no tempo, selvagem, mística, trovão, do cacete, a quatro da bexiga, da bomba da peste, do saco roxo inchado. Mas tome mais um filme, porque nunca é demais, graninha na mão dos estúdios, e vamos espremer o bagaço da laranja mesmo que não tenha mais caldo. Eles até deram aquela remodelada, com um orçamento graúdo de 120 milhões de dolores, pra não só trazer os fãs antigos, como pra conquistar novas plateias. E como se não bastasse, é planejado que seja o primeiro de cinco ou sete filmes, mas pra isso precisa dar din-din. Estreia no Brasil em 23 de março. E agora, Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. É um filme baseado em um aclamado mangá que eu não fazia ideia que existia, mas que deve ter muito fã por aí, me xingando nesse exato momento. O filme traz Scarlett Johansson encarnando a policial ciborgue Badass Motherfucker Major, especializada no combate contra cyberterrorismo, junto com sua força-tarefa A Sessão 9. Só que agora eles vão ter que enfrentar um novo inimigo, ainda mais mortal, mais rápido, mais inteligente, mais cruel, mais libidinoso. Não, libidinoso não. E que não vai parar até conseguir sabotar os avanços técnicos em inteligência artificial da Ranca Robotic, numa ficção científica fantástica que parece uma mistura de quinto elemento com Blade Runner. Tem cara de filme bom, tem mitologia de filme bom. É um filme bom? Só saberemos no dia 30 de março. E o primeiro filme do universo cinematográfico Marvel do ano é... Guardiões da Galáxia Vol. 2. A trama acontece seis meses após o primeiro filme e acompanha as aventuras da patota pelos confins do cosmos. Os Guardiões lutam para manter o grupo unido, enquanto desvendam os mistérios dos verdadeiros pais de Peter Quill. Velhos inimigos se tornam novos aliados e personagens queridos das HQs clássicas darão as caras para ajudar essa turminha pirada. O primeiro filme chegou no miudinho, comendo quieto e devorou as bilheterias, conquistando vários, muitos, deveras públicos fãs pelos mundos. E agora tá chegando a continuação que não vai ter mais o elemento surpresa a seu favor, mas a expectativa sinistra do galerê pesando contra. Bom, James Gunn ainda é o roteirista e diretor, o orçamento deve estar mais generoso, o elenco é o mesmo e já tem também confirmado Kurt Russell e Stallone. Estreia no Brasil em 4 de maio. Homem de Aço foi lá, não convenceu. Batman vs Superman foi lá, convenceu um pouquinho. Esquadrão Suicida foi lá, desconvenceu o pouco que já tinha convencido até então. Pelo amor dos caboclinhos, DC, tá na hora da gente acabar com essa zica com o filme da Mulher Maravilha, né? Este filme que se passará bem antes de Batman vs Superman e será um filme de origem, coisa que a DC já devia ter feito antes, mas ok. Diana Prince é uma amazona guerreira e filha da rainha Hipólita, da ilha paradisíaca de Temícira, na qual só permitia a entrada de mulheres. Hum, me gusta, só que mim não poderia entrar. Então, um piloto de avião cai na ilha e Diana tem um crush com ele. Se comprometendo a ajudá-lo a resolver o arranca-rabo generalizado que o mundo passava na época da Primeira Guerra Mundial. Nesta jornada, ela descobre mais sobre o mundo e acaba se tornando a Mulher Maravilha. A atriz não tem esse talento todo, mas é linda e tem um certo carisma, e a personagem é bem querida. Desse eu nunca te pedi nada, por favor nos dê pelo menos um filme bom, que não faça a gente sair do cinema com aquela sensação de... Estreia no Brasil em 1º de junho. E o Homem-A-Aranha tá de volta ao lar. Que lar? Você me pergunta. Ao universo Marvel, porque antes os direitos estavam lá inteiramente com a Sony. E depois que houve esses acordinhos entre eles lá, o Cabeça de Teia voltou em O Capitão América Guerra Civil. Mas agora se trata de um novo filme solo, que vai desconsiderar completamente a existência da série com três filmes do Sam Raimi, com o Tobey Maguire, e a série de dois filmes do Mark Webb, com o Andrew Garfield. Sim, é o segundo reboot em cinco anos. Porém, apesar do Tom Holland ser mais jovem que os outros dois intérpretes, pelo menos não vão contar a história de origem de novo. O filme vai se passar um ano após os acontecimentos de Capitão América Guerra Civil. Peter Parker tem aquela ajudinha marota do Tony Stark pra fazer um novo uniforme e tenta equilibrar sua vida de estudante do ensino médio em Nova York com a luta contra o crime. Michael Keaton tá confirmado como o ex-engenheiro eletrônico que se torna o vilão abutre. O filme estreia por aqui em 6 de julho. E olha só quem também tá de volta. O lourão maromba destruidor de corações em Thor, Ragnarok. A história se passa após os eventos de Vingadores Era de Ultron. Ao que se sabe até agora, teremos Kate Blanchett como ela, a deusa asgardiana da morte, Tessa Thompson como Valkyria, Carl Urban como Scourge, o executor, e Jeff Godblum como o grão-mestre. O subtítulo Ragnarok sugere o sombrio apocalipse asgardiano dos quadrinhos, que é revivido várias e várias vezes pela eternidade como uma espécie de maldição. Mas parece que Ragnarok vai ser só o nome mesmo. O diretor Taika Waititi, Taika Waititi, não sei como é que pronuncia essa porra, afirma que o filme será muito bem-humorado. Hum, totalmente na contramão do Ragnarok. Só pode ser trollagem, só pode. E como se não bastesse, ainda incorporaram de alguma maneira os quadrinhos Planeta Hulk, incluindo o gigante Cô de Catarro numa jornada interplanetária com o Thor. Não é coisa demais com um filme só não, gente. Bom, o gosto dessa vitamina esquisita só saberemos em 2 de novembro. E até lá, segue nossa preocupação. Ragnarok is coming. E por falar em filme preocupante, pra fechar o ano com chave de ouro, ou chave de bosta, sabe-se lá, Liga da Justiça, do Zack Snyder. Depois do sacrifício do Homem de Aço em Batman vs Superman, Batman Wayne e Diana Maravilha vão atrás dos meta-humanos, Cyborg, Flash e Aquaman, pra convidá-los a formar uma turminha muito marota. Pra quê? Pra combater os perigos extremos que a Terra possa vir a enfrentar algum dia. E pelo que o Batman fala no trailer, parece que já tem uma certa ameaça vindo aí. Alguns preveem que possa ser o Darkseid. O que a gente sabe é que 2017 vai definir o futuro do universo expandido da DC. Se Mulher Maravilha e Liga da Justiça não convencerem, ui, a coisa vai ficar muito feia pro lado da franquia. O trailer não me agradou tanto, parecia meio perdido, sem norte. Mas calma lá que é um trailer muito prévio. Com mais de, o quê? Um ano de antecedência. Liga da Justiça encerra os filmes de super-heróis do ano, estreando em Terras Brasiles em 16 de novembro. Só lembrando que essas datas podem mudar a qualquer momento, tá gente? E você? Quais desses filmes te deixaram mais ansiosos pra ver em 2017? E de filmes em geral, quais os que vocês estão esperando mais? Esse ano promete. Você gostou desse vídeo, mas gostou mesmo? Não esquece de o quê? Fazer. Você vai dar like, cara. Muitos likes. Quer dizer, você pode dar um, mesmo que você tenha mais de uma copa. Tá conhecido esse canal agora e gostou? Não se esquece de se inscrever. E também não esquece de dar aquela passadinha marota no canal do Cinéfilos Anonymous. Então é isso, mais um Super 8 vai ficando por aqui. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Melhor ainda do mesmo.